Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro O Discurso do Método, de autoria de René Descartes. CD 1 Introdução ao Discurso do Método Antes de ouvir o audiolivro Discurso do Método, convém uma explicação que facilite a sua abstração dos temas elaborados por Descartes. Por isso, a Universidade Falada pretende fazer uma abordagem inicial das certezas que se deve ter antes de se pensar nas ciências e do método cartesiano por ser de extrema importância para a filosofia de Descartes. Quando se fala método cartesiano ou filosofia cartesiana, se quer dizer do método e da filosofia elaborada por Descartes. Este termo deriva de seu nome em latim, que é Renatus Cartesius. As certezas necessárias para se chegar ao conhecimento Descartes inaugura uma nova forma de se encarar o mundo, negando o ceticismo e as crenças infundadas. Todo conhecimento deve partir da razão. Dessa forma, o filósofo abre mão de todos os seus conhecimentos adquiridos anteriormente, coloca em dúvida tudo, inclusive as certezas mais óbvias. O argumento usado por ele, que depois será descartado, é a suposição da existência de um Deus enganador, que se empenha em nos enganar em tudo, inclusive na existência de nosso corpo. Assim, Descartes chega à primeira certeza. Penso, logo, existo. Podemos estar enganados sobre tudo, inclusive na certeza de que 2 mais 2 é igual a 4, ou de que um triângulo tem três lados, cujos ângulos somados são iguais a 180 graus. Mas, ao pensar, sabemos que estamos pensando, ou seja, quando duvidamos, temos pelo menos a certeza de que duvidamos, e disso não podemos estar enganados. A certeza da existência do pensamento é indubitável. Tendo adquirido o conhecimento de que a consciência ou a coisa pensante existe, podemos tentar conhecer a realidade primeiro, buscando o absoluto para partir para as particularidades, ou seja, primeiro buscando a regra para chegar às exceções. Descartes pensa na ideia de perfeição que origina a imperfeição. Só podemos pensar em algo imperfeito depois de pensarmos na ideia de perfeição. Assim, o filósofo consegue chegar à segunda certeza, a da existência de Deus. Se a consciência é imperfeita, ou seja, pode se enganar ou errar, então não conseguiria pensar em algo que seja perfeito sem que esta ideia já existisse. Logo, deve-se compreender que existe algo que seja perfeito. Deus nos aparece agora como certeza, e é dela que chegamos à terceira certeza, a que garantirá a existência do mundo e que fundamentará todas as ciências. Se Deus é infinitamente bom, jamais poderia se dedicar a nos enganar. É assim que Descartes acaba com o argumento do Deus enganador. Com a certeza do mundo, podemos tentar buscar o conhecimento dele, ou seja, podemos estudar as ciências e ter certeza de sua verdade. O papel do discurso do método é explicar a maneira como se deve chegar ao conhecimento, o método a ser usado. E aqui tentaremos descrever o método cartesiano de maneira simples e objetiva. O método cartesiano. A função e a necessidade do método. Para entender Descartes, se deve perguntar de onde vem a necessidade metodológica de sua filosofia. Esta necessidade vem do simples fato de que, para Descartes, filosofar é buscar a verdade metodicamente. Filosofia e pensamento metódico coincidem, o que equivale a dizer que, na maioria dos casos, a verdade não se revela espontaneamente, mas, antes, deve ser explorada em toda parte pelo entendimento. Na maioria dos casos, pois, se fosse em todos os casos, seria difícil encontrar o próprio método. Descartes afirma que, abre aspas, nenhuma ciência pode ser adquirida, se não pela intuição intelectual ou pela dedução. Fecha aspas. É nesse sentido que ele enaltece, na segunda parte do discurso do método, a geometria utilizada pelos antigos e a álgebra ou a aritmética utilizada pelos modernos. Enaltece, pois, segundo ele, elas contêm essas verdades espontâneas. Sabemos que Descartes se preocupava, desde os primeiros escritos, com a busca de certezas absolutas e indubitáveis, e que, até então, a única certeza com que ele se deparara fora com a geometria e com a aritmética. Por isso, podemos afirmar que a origem do método cartesiano está nas pesquisas matemáticas empreendidas por ele no início de sua vida. Contudo, isso não quer dizer que o método seja a própria matemática ou que só sirva para ela. Descartes afirma que se deve buscar tais certezas em todos os ramos da ciência. Vale lembrar que o discurso do método serve de introdução a três ensaios intitulados Dióptrica, Meteoros e Geometria e que estes ensaios têm como função apresentar a fecundidade do método em diferentes disciplinas. Não resta dúvida de que tal método é indispensável à filosofia, que é considerada por ele como o conjunto das ciências. A identidade e a unidade do método e do pensamento A imagem usada por Descartes no livro intitulado Princípios da Filosofia traduz maravilhosamente bem a identidade e a unidade de seu método e de seu pensamento. É a imagem da árvore do conhecimento científico. Descartes coloca a filosofia como sendo uma árvore cujas raízes são a metafísica, os troncos são a física e os ramos que saem dos troncos são todas as outras ciências que podem ser reduzidas em três principais a medicina, a mecânica e a moral. Nesta metáfora, podemos observar o caráter sistemático da filosofia cartesiana. Tal caráter é sustentado exatamente sobre a unidade do entendimento humano, ou seja, no mesmo pensamento metódico, diferenciado apenas quanto a seus objetos. Portanto, todas as ciências utilizam o mesmo método, pois saem do mesmo tronco, embora tenham objetos diversos. As regras fundamentais do método O método cartesiano é exposto de forma sistemática, principalmente no discurso do método. Esta obra exerceu grande influência na história da filosofia. O método é apresentado na segunda parte do livro por quatro preceitos gerais que se tornaram célebres no mundo filosófico. Vamos refletir um pouco sobre eles. O primeiro era o de nunca aceitar algo como verdadeiro que eu não conhecesse claramente como tal. Ou seja, de evitar cuidadosamente a pressa e a prevenção e de nada incluir de meus juízos que não se apresentasse tão clara e distintamente a meu espírito, de modo que eu não tivesse motivo algum de colocá-lo em dúvida. Nele podemos perceber sete noções que se interrelacionam. Evidência, precipitação, prevenção, juízo, clareza, distinção e dúvida. Podemos dividi-los em dois grupos. 1. Precipitação, prevenção, juízo e dúvida. 2. Evidência, clareza e distinção. O primeiro grupo contém, de forma geral, os meios para se atingir a verdade. De um lado, o que deve ser evitado, o mal, a precipitação e a prevenção. De outro, o que deve ser feito, o remédio, duvidar de tudo quanto for possível antes de julgar. Na mesma parte do discurso do método, Descartes afirma que o mundo é constituído quase totalmente de espíritos adoecidos por aquele mal. Uns julgam antes de ter um conhecimento indubitável, o que define a precipitação. Outros julgam se apoiando na autoridade das opiniões e não na autoridade da evidência intelectual, o que define a prevenção. Desta maneira, exercendo a dúvida, se evitaria a precipitação e a prevenção, julgando assim de acordo com a evidência intelectual. No segundo grupo, está contido o critério da verdade, isto é, aquelas características que toda verdade deve possuir. A verdade deve se manifestar a um espírito atento e deve ser apreendida de modo preciso e diferente de todas as outras apreensões, sendo conhecida em si mesma. O que é claro e distinto é evidente e vice-versa. Para concluir a análise do primeiro preceito do discurso do método, devemos, em primeiro lugar, pensar que este preceito estabelece o critério de verdade como aquilo que é evidente, claro e distinto, que nada mais é que a intuição intelectual. Em segundo lugar, estabelece que a experiência sensível, ou seja, a experiência que se desenvolve através de nossos sentidos, como paladar, visão, audição, etc., e as más construções da imaginação são campos duvidosos. Vale lembrar que a precipitação pode ser entendida por um juízo baseado na imaginação e não no entendimento, ou seja, não no que passa pelo crivo da razão. O segundo, o terceiro e o quarto preceitos O segundo era repartir cada uma das dificuldades para que pudesse examiná-las em tantas parcelas quantas fossem possíveis e necessárias, a fim de melhor solucioná-las. O terceiro era conduzir por ordem meus pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-me, pouco a pouco, como que degraus até o conhecimento dos mais compostos, e presumindo até mesmo uma ordem entre os que não há uma precedência por outros. E o último, era efetuar em toda parte relações metódicas tão completas e revisões tão gerais nas quais eu tivesse a certeza de nada omitir. Se o primeiro preceito afirma que as fontes do erro são a fonte da verdade, os três últimos preceitos nos ensinam como fazer para alcançar a intuição intelectual. Dividir as parcelas em tantas quantas puder. Segundo preceito, partir das coisas mais simples para compreender as mais complexas. Terceiro preceito, e depois fazer enumerações completas. Quarto preceito, formam em conjunto o que Descartes chama de ordem. De acordo com Descartes, abre aspas, a ordem consiste apenas em que as coisas propostas primeiro devem ser conhecidas sem a ajuda das seguintes e que as seguintes devem ser dispostas de tal forma que sejam demonstradas só pelas que as precedem. Fecha aspas. A grande diferença epistemológica que Descartes ressalta em relação à escolástica é que todas as coisas do ponto de vista do conhecimento e não do ponto de vista do ser devem ser dispostas em séries segundo a hierarquia do absoluto ao relativo, do simples ao composto, isto é, daquilo que é conhecido por si mesmo para o que daí pode ser deduzido. Podemos apresentar algo que representaria um absoluto numa série de coisas a conhecer ao imaginar alguém que tenta construir máquinas produtoras de movimento sem conhecer a física. O que este exemplo nos mostra é que em relação às artes mecânicas, a física seria mais absoluta, isto é, teria que ser conhecida antes como um pressuposto ao conhecimento daquelas. Por fim, em seu quarto preceito, Descartes apresenta a função da enumeração, que seria a de remediar a memória através de um movimento contínuo do pensamento que repassaria com atenção todas as relações entre as instituições com o objetivo de abarcá-las num pensamento único e atual. A chamada ciência das conclusões será fortemente apoiada nesta operação, pois é da natureza do espírito pensar os objetos em tempos diferentes. A ordem mencionada anteriormente decorre exatamente da postura radical de Descartes em só aceitar como válido aquilo que se assenta na evidência intelectual. Com isso, cria-se a necessidade de se reconstruir todo o conhecimento, o conhecimento do mundo ou da natureza, o conhecimento de si mesmo, em suma, o conhecimento daquilo que chama-se a realidade, passa a ser reconstruído segundo a ordem que vai de uma evidência à outra. Qual a implicação desse pressuposto metodológico? Em primeiro lugar, fica suspenso o acesso a uma realidade constatada factualmente. Ao contrário, todo fato terá que ser justificado metodicamente, ou seja, terá que se fundamentar numa evidência intelectual ou ser ele mesmo uma evidência intelectual. Assim, o real passa a depender da faculdade de conhecer, isto é, do entendimento. Portanto, nesta ordem, o conhecimento do entendimento é anterior ao conhecimento de todo o resto, inclusive o conhecimento de Deus. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!